Olá, boa tarde para você que está ligado com a gente aqui no Balanço Geral. Olha só que legal, Itajaí já está acostumado a se destacar na natação com vários bons resultados nas competições. E agora está se tornando também referência na formação de nadadores. Ontem foi inaugurado mais um polo do Projeto Nadar, inclusive com a presença do campeão César Cielo. Veja aí. Desde cedo, centenas de pessoas se aglomeraram em frente ao novo núcleo aquático de desenvolvimento atlético e reabilitação do Projeto Nadar em Itajaí. Isso foi na terça-feira, no dia da inauguração do núcleo, que fica no bairro São Vicente. O motivo é simples, são centenas de pessoas em busca de uma vaga nas aulas de natação para as crianças. Para ele fazer um esporte, que é bom, né? Aí estou esperando para ver se eu consigo a vaga. Você gosta de nadar? Sim. A nova piscina tem 25 metros de comprimento e espaço suficiente para dobrar a capacidade do Projeto em Itajaí, que já tem uma piscina no bairro São João. Com isso, a cidade vai se tornar referência nesse tipo de esporte no Brasil. Nós já temos um polo de natação aqui no bairro São João, agora estamos abrindo esse aqui. Já temos um outro em andamento lá em Cordeiros, no bairro de Cordeiros. E aos poucos, também nos outros bairros, já estamos com previsão de constituindo essa rede de centros de natação, esses polos de natação. Com a inauguração desse segundo polo do Projeto Nadar aqui na cidade de Itajaí, mais 1.800 pessoas vão poder ser atendidas, tanto com natação quanto com hidroginástica. No total, nos dois polos, mais de 3 mil pessoas vão poder fazer as atividades de graça. A Heloísa está com 14 anos e já coleciona títulos na natação. Ela começou aos 8, aqui mesmo no Projeto da Prefeitura. E agora, o sonho em seguir no esporte está cada vez maior. Desde pequena eu via nas Olimpíadas ou Mundial, e daí eu ficava, nossa, que legal, tem como os famosos César Cielo, tem também o TNB deles. Eu ficava, nossa, que legal, quero também ser assim um dia. E não é que o novo núcleo do Nadar em Itajaí teve um incentivo todo especial. Ele foi apadrinhado pelo campeão mundial de natação César Cielo. Ele participou da cerimônia de inauguração e do primeiro nado oficial na piscina, feito pelo nadador Leonardo Schindler, que percorreu os 50 metros em 16 segundos. César Cielo conversou com a garotada e falou sobre a importância do incentivo ao esporte. Mais importante do que a gente formar e ter campeões mundiais no futuro, eu acho que é importante a população ver o esporte como uma ferramenta. Para conseguir uma bolsa de estudos no colégio, para conseguir uma bolsa na faculdade, para ter aprendizados e experiências que nenhum outro lugar do mundo vai conseguir. Eu posso dizer hoje que os nervosismos que eu passei numa pré-competição, numa final, eu olho para várias situações da minha vida que eu vejo meus amigos nervosos e eu estou super controlado. Então eu acho que esse ensinamento não tem preço. A gente vai ter pessoas que vão sair daqui que vão ser políticos, matemáticos, médicos, que vão estar muito mais preparados para a vida por terem participado do esporte. Esse é fera, né? Esse é campeão aí das piscinas. E olha só, apesar de toda aquela fila ali no projeto nadar, ainda tem vagas, tá? Tem vagas em aberto disponíveis aí para a comunidade. Liga lá na Fundação de Esportes no telefone 3348 1473, 3348 1473 e saiba como participar. Tchau, tchau, tchau.